ele morreu Você ainda tem os tempos que estão no meu mar? Não me faz, chega mais, chega mais, chega mais Lila lá! Um milagro, um milagro, um milagro! Uma, seis, um milagro, um milagro! Não me faz, não me faz risco mais Eu o doze 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 Agora é a vida indescrição, eu vou movimentar Chega mais, chega mais, chega mais Eu vou chamar eu... Eu vim cá em casa, saí pra casa, saí pra casa, saí pra casa Vou ver com uma roupinha, vou começar a rebolar Rebola, rebola, rebolar Chama, chama, chama A manhã sai pra dançar, sai pra dançar Vou ver com uma roupinha, vou começar a rebolar Rebola, rebola, rebola E mais, você quer mais? E aí que boração Uh, 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 uh E aí que boração E aí que boração E aí que boração Uh, uh, uh Eu não sei o que mais Eu não sei o que mais Não vai que mas Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais Eu não sei o que mais Eu não sei o que mais É o que mais Vem pro Brasil Teus heróis, que era assim A hora da fábua E tu me corra Uh, uh Sucesso Vem quando eu faço Tudo bem Música Música Tanto do 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 vai pegar a dança e dor Oce que vai chegar mais, chega mais, chega mais, chega mais Chega mais Chatei, oh! Viva! Chatei, oh! Chatei, oh! Chatei, oh! Chatei, oh! Viva! Acabou!